Vamos a partida Todos colocados Atenção Fui dada a partida Para o sexto palio do programa Cult toma a ponta lá por fora Joe Clooney passa de passagem Para a ponta e vai sendo seguido Pelo Kendu lá por fora Joe Clooney um corpo de vantagem ficou meio mal Cult vai sobrando para a quarta colocação Agora quem ficou mal foi Kendu Na ponta o competidor Joe Clooney Para entreverado lá na primeira parte do percurso Ele mantém um corpo de vantagem Lá por fora quem avança é o número 7 Jeito Guerreiro tenta a segunda colocação Avança por fora Visibilidade precária Kendu ganhou novo fôlego Avança lá por fora Vem se juntar na luta Ponteia Joe Clooney Meio corpo de vantagem Vão se aproximando da curva de chegada Contornam a curva de chegada Entram pela reta final a 600 do vencedor Joe Clooney tem cabeça Avança Jeito Guerreiro Avança cá por fora Kendu Canfitzon aberto Juntamente com o competidor Lá por dentro O Kilt vem se juntar na luta Na ponta Joe Clooney apanhando e resistindo O Fitzone avança por fora Vai avançando mais por fora O competidor Duke of Midnight A 200 do espelho O Joe Clooney Vai mantendo a primeira colocação Um corpo de vantagem lá por dentro Avança o Nanimals Juntamente com o Fitzone E cá por fora Duke of Midnight O Ponteira Joe Clooney Avança do King of Midnight Tenta a primeira Emparelhados Cabeça a cabeça Cruzam a faixa final Pelo ângulo Levanta